Esse show, o nome é Centro-Oeste, e tem a música Centro-Oeste, que é uma homenagem que eu fiz com o nome de vários artistas goianos, né? E falando de pessoas que mexem com arte, e que o nosso paradeiro é aqui da música MPB. A MPB inclui tudo, rock, pop, samba, etc e tal. É isso aí. E esse show, são várias músicas dos CDs que eu tenho, eu já tenho várias obras gravadas, graças a Deus. E é um apanhado da carreira, né? Pra mostrar aqui pro pessoal aqui em Pirinópolis, nesse Canto da Primavera 2022. É super importante porque ele é uma amostra de música, né? Ele talvez seja o único de música realmente aqui em Goiás, assim. O Fica, por exemplo, é de cinema. A música faz parte, mas é de cinema. E o Canto da Primavera é tão importante para todos esses artistas que apresentam cada ano, né? Porque é um festival de música e a cidade fica repleta disso em vários cantos dela, né? Tem que entender que sem você não há lugar que a luz do sol vai clarear Que o mar vai ser azul, que as estrelas vão brilhar, é tudo tão ruim, sem você perto de mim. Vou dar um bico no sofrer, jogar pra longe a solidão Quando eu te ver Tá sufocado o coração Vou dar um bico no sofrer, jogar pra longe a solidão Quando eu te ver Tem que entender Não há lugar que a luz do sol vai clarear, que o mar vai ser azul, que as estrelas vão brilhar, é tudo tão ruim, sem você perto de mim. Vou dar um bico no sofrer, que o mar vai ser azul, sem você perto de mim. Jogar pra longe a solidão Jogar pra longe a solidão Quando eu te ver 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 Seve Eu te ver O amor é como o mar És o meu bem E te quero bem Porque é o que você me faz Meu olhar represa o mar O amor por você E te quero ver entrar Pelas margens do meu ser Vem que eu te dou um pedaço Do azul do mar Sou louco por você Sou o mar amor Vem mergulhar Vem me amar, nadar, navegar, viajar, bem se inundar de azul Deslizar, rolar, tatuar, me soltar com você Me sinto nu Trago oferendas de amor Do mar azul pra te encantar Trago oferendas de amor Do mar azul pra te encantar Trago oferendas de amor Do mar azul pra te entregar Trago oferendas de amor Do mar azul pra te encantar Meu amor Do mar azul pra te encantar Vem que eu te dou um pedaço Do mar azul do mar Do mar azul do mar Sou louco por você Sou o mar amor Vem mergulhar Vem me amar, nadar, navegar, viajar, bem se inundar de azul Deslizar, rolar, tatuar, me soltar com você Me sinto nu Trago oferendas de amor Do mar azul pra te entregar Trago oferendas de amor Do mar azul pra te encantar Trago oferendas de amor Do mar azul pra te entregar Trago oferendas de amor Do mar azul pra te encantar Meu amor Begade 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 Tchau, tchau.